Aos poucos as coisas estão voltando ao normal aqui no município de Rolim de Moura. Tudo indica que esse ano o dia de finados será diferente. Terá a celebração aqui no cemitério como já aconteceu nos anos passados. A gente vai conversar com a Luzenir Novaes, que faz parte aqui do cemitério, que trabalha aqui no cemitério, que vai falar um pouco mais sobre essa programação que porventura pode acontecer. Lu, é uma programação que ainda não tenho certeza realmente vai acontecer, mas está tudo programado para que realmente possa acontecer. Sim, a gente teve uma reunião ontem com o nosso secretário. Se as coisas continuarem do jeito que está, esteticamente falando, a gente está vendo que está diminuindo, esse ano terá com responsabilidade, com distanciamento, mas teremos o nosso finado. Já enviamos carta convite às entidades que fazem parte, à missa, depois às nove horas o culto religioso. Vamos convidar também os desbravadores que fazem parte também no dia de finados, que nos ajudam aqui. E estamos nos programando com muita responsabilidade, distanciamento, mas fazendo que o nosso finado aconteça aqui em Rolim de Moura. Agora, quanto às construções, Lu, porque também é uma coisa que tem esse período para que as pessoas possam construir, possam vir aqui limpar. Como é que vai ser esse ano? Este ano, como os demais anos que antecedem, e que a gente optou e teve grande resultado, a gente dá sempre os sete dias antes de finado para a limpeza e lavagem dos túmulos e jazigo. Então, até o dia 25 de outubro, será permitida toda a espécie de construções. Após o dia 26, a Secretaria de Obras já entra para limpeza de ruas, e dá assistência para a gente. E aí é proibido as construções, e só é permitida a lavagem de túmulos, onde vem pessoas de fora, de outros municípios. E a gente pede encarecidamente, aqueles que têm parente fora do nosso município, podem estar avisando que até o dia 25 de outubro é permitida as construções. Após o dia 26, somente lavagem.